Então fala aí galera, beleza? E quem quer falar com vocês? Eu sou o NGamesAndroid e galera, estamos aqui hoje com mais um vídeo para o canal e galera, estamos aqui com mais novidades pra vocês do World Brothers Driven Infernoador para Android, um jogo que está sendo desenvolvido pela Dynamic Games pelo mesmo estilo do do World Truck Driven Infernoador, mano, um jogo de caminhões e agora vai ser jogo de ônibus mano, vai ter? Mano, esse jogo ele é como se fosse pra tá substituindo o Rave Bus, né? Um jogo também de ônibus brasileiros e estamos aqui com a nova imagem do ônibus, né? Como vocês podem ver, mano, não sei a marca de direito desse ônibus, como vocês podem ver, mano 1503 o ônibus deve ter várias empresas também, né? E aqui, mano tô com duas imagens antigas, né? Que já foram liberadas aqui pela Dynamic Games a imagem não tá meio focada em beleza desculpa pela qualidade, mano porque tá ligado, né? Esses dois ônibus aqui, mano se eu não me engano já são não sei se é o mesmo, né? São bem parecidos não, eu acho que é o mesmo ônibus, né? Aqui aqui você pode ver a frente, né? a traseira do ônibus, mano tá ficando bem top mesmo e lá vocês podem ver o fundo, mano as árvores ali, o chão ali o asfalto, mano é bem tipo, bem realista mesmo, galera e aqui dá pra ver ali a traseira do ônibus ali, ó onde fica é o motor, né? se eu não me engano o motor desse ônibus fica atrás ali beleza ou fica na frente que eu não entendo muito de ônibus, né? e eu entendo mais de caminhões carros e motos, né? de ônibus não muito né? mas e, mano dá pra ver ali, ó umas montanhas ali atrás ali, mano e as árvores como eu disse pra vocês o asfalto e o chão aqui, ó como vocês podem ver aqui perto aqui, ó a terra ou a areia não sei mano o jogo tá ficando muito realista, mano por enquanto eu tenho só essas três imagens que um amigo meu do YouTube me mandou essa aqui eu baixei mas essa aqui eu peguei de um amigo meu me enviou aí beleza as imagens aí, mano acabou de sair aí pela Dynamic Games e, mano o jogo tá muito top, galera mano quando lançar tá ligado, mano que nós vamos já trazer pra vocês aqui no canal tudo bonitinho beleza então, galera esse foi o vídeo sobre a nova imagem do World Truck então, falou e foi e até o próximo vídeo, galera se você quer mais vídeos como esse se inscreve e deixa o like tamo junto falou fui